Luma, a mensagem desse ano é o mensageiro e vocês trazem uma ala que é o empoderamento crespo. No carnaval, os blocos afro cumprindo o seu papel de dizer que o negro é como ele é, como ele quiser, black power, cabeça raspada, cabeça colorida. Fala um pouquinho desse tema pra gente. O tema mensageiro esse ano quer fazer referência não só de uma perspectiva afro-religiosa, mas também de uma perspectiva real. Quem são os mensageiros e mensageiras que trazem a mensagem social, né? Então foi isso que os negões quis trazer pra avenida. A gente trouxe artistas plásticos, a gente trouxe estilistas, a gente trouxe militantes, a gente trouxe políticos, enfim, diversas pessoas que são representantes e que trazem uma mensagem que dialoga com o trabalho que os negões fazem o ano inteiro. Exatamente. O ano inteiro vocês desenvolvem, mas o carnaval é uma vitrine importante, é o momento de convergir tudo isso, de colocar, de botar voz nas pessoas que às vezes não tem voz, não tem oportunidade. É o momento de colocar tudo isso pra fora. Desempina, a luta não é só dor, a luta também é uma outra conversa de desfragmento. A gente tem um trabalho muito bonito e inovador, que foi antes do carnaval. A gente fez um processo de oficina de verão, em parceria com a Ipanema e o projeto são dessas. Então a gente conseguiu envolver o processo de criação antes do carnaval e colocar não só o momento político, o momento de discussão, mas a gente conseguiu trazer pra avenida isso que a gente queria falar. O mensageiro, uma mensagem, dentro da avenida, dentro do carnaval, sem deixar de ser político e sem deixar de trazer a discussão de desfragmento e a discussão de combate ao racismo. É isso aí, gente. O Bloco A, por um poste de gões, dando o seu recado aqui no carnaval de Salvador. A Yana é com você, Lissújo. A Yana é com você, Lissújo.